Hoje vamos falar sobre o debate RAW vs DNG e também partilhar a minha escolha pessoal para o armazenamento de fotos. Eu sou o Leo e este é o meu canal, Leo Tech Lab. Se ainda não o conhecem, dêem uma vista de olhos ao vídeo de introdução. Bora lá! Vamos começar com um bocadinho de contexto. Quando tiramos uma fotografia com uma máquina fotográfica ou um telemóvel modernos, normalmente temos duas opções de como armazenar essa imagem. Em bruto, vulgo RAW ou processada. Vulgo JPEG ou HAIC. Para mais detalhar acerca de formatos de fecheiros de fotos, podem ver o meu vídeo com o link na descrição. Neste vídeo vamos apenas focar-nos nas imagens RAW. Relativamente aos fecheiros RAW, eles são todos iguais? Os fecheiros de entrega final, como os JPEGs ou os HAICs, são tipicamente standardes e são usados pela maioria dos fabricantes de máquinas fotográficas e de software de edição, o que facilita imenso a sua edição e consumo. Infelizmente, no que diz respeito aos RAWs, o cenário muda de figura. Os fabricantes de topo decidiram definir os seus próprios formatos RAW, proprietários e fechados. Isto dificulta a sua edição e consumo, uma vez que, sem uma especificação formal pública dos vários formatos RAW, não é garantido que a informação contida neles possa ser lida ou acedida a 100% pelas várias aplicações de edição fotográfica. Para lidar com este problema, os editores fotográficos implementaram o seu próprio acesso aos vários formatos RAW, recorrendo a uma técnica chamada Reverse Engineering, que basicamente é um processo iterativo de tentativa e erro, até conseguirem ler a informação que pretendem. É exatamente por esta razão que alguns editores são melhores a lidar com alguns formatos proprietários do que outros. Por exemplo, o Capture One, que tem uma parceria com a Sony no seu editor gratuito, consegue ler mais informação que o Lightroom da Adobe, com perfis de lentes embebidas, por exemplo. Para lidar com este problema, a empresa Adobe desenvolveu um formato RAW Open Source, denominado DNG ou Digital Negative, para que o mesmo possa ser usado de forma estándar por todo o ecossistema fotográfico. Desta forma, as máquinas fotográficas podem gravar os seus RAWs diretamente em DNG e os programas de edição conseguem aceder a 100% da informação armazenada nos mesmos. E para facilitar a adoção do formato, a Adobe disponibilizou um conversor de RAWs para DNGs. Relativamente aos problemas dos DNGs, o principal problema vem de um facto que já referimos. Não se consegue atualmente ler a 100% o formato proprietário das máquinas fotográficas, pelo que a cópia a 100% da informação não é assegurada no processo de conversão de RAW para DNG. Isto significa que podemos converter de RAW para DNG, mas o caminho inverso já não é possível, porque se perdeu informação no processo de conversão. Por outro lado, o formato DNG não foi adotado pelos principais fabricantes de máquinas fotográficas, que continuam a usar os seus formatos proprietários e fechados, o que torna a situação ainda mais complicada. Um último problema prende-se com a questão do tamanho ocupado pelo DNG. Embora na generalidade o DNG até ocupe menos espaço que o RAW correspondente, por vezes temos de expandir o DNG num processo chamado D-Mosaic para podermos aplicar alguns algoritmos de processamento, como por exemplo o algoritmo de D-Noise ou de redução de ruído. Na sua forma expandida, o DNG ocupa significativamente mais espaço que o RAW original, por vezes chega a ocupar mais do triplo do tamanho. Então e agora? Usamos o RAW do fabricante ou o convertemos para DNG? Para nos ajudar a responder a esta pergunta, acho importante referir mais um aspecto. Metadados. Como já sabemos do meu vídeo anterior acerca de formatos de ficheiros de fotos, link na descrição se quiserem ver, um ficheiro de imagem guarda também informação associada sob a forma de metadados. No entanto, já vimos que no caso dos RAWs, estes são maioritariamente ficheiros proprietários, os quais não se conseguem ler a 100%. A parte boa é que, em termos da imagem propriamente dita, parece haver um consenso que esta consegue ser acedida a 100% pela maioria dos editores, o que significa que o problema de leitura está maioritariamente situado nos metadados. É por esta razão que a maioria dos editores só permitem o acesso aos RAWs em modo read-only, só de leitura, para assegurar que não estragam o ficheiro com uma escrita falhada num campo de metadados, por exemplo. Já no caso das imagens processadas ou dos DNGs, não há qualquer problema em manipular os metadados, uma vez que estes formatos são bem conhecidos. Então como é que os editores resolvem a questão da edição de metadados com RAWs proprietários? Na sua maioria, utilizam duas técnicas. Primeira técnica, gravar a informação modificada em ficheiros Sidecar, um por cada ficheiro RAW. Por exemplo, no caso do Lightroom da Adobe, é gravado um ficheiro XMP, que contém toda a informação de metadados associada ao ficheiro RAW. A segunda técnica é armazenar esta informação na sua própria base de dados interna do respectivo software de edição. Por exemplo, no caso do Adobe Lightroom, esta base de dados chama-se catálogo. De notar que também esta base de dados é proprietária do editor. Na minha opinião, ambas as técnicas têm alguns problemas. No caso dos ficheiros Sidecar, estes são propensos ao erro. Por exemplo, posso copiar a fotografia, mas esqueço-me de copiar o ficheiro Sidecar que estava ao lado da fotografia, e agora perdi todos os metadados daquela fotografia. Outro problema é o ficheiro Sidecar estar num formato proprietário, o que impede a sua edição noutro software. Relativamente ao sistema de bases de dados em vez de Sidecar, as bases de dados são proprietárias do editor, o que significa que não temos outra escolha senão continuar a usar esse editor para gerir os nossos metadados. Dado este panorama, qual é a minha solução a nível pessoal? Para responder a esta questão, está na hora de definir os meus requisitos pessoais para armazenamento de RAWs, para me ajudar a decidir em como guardar as minhas fotografias. Primeiro requisito, tenho que poder editar com qualquer editor na medida do possível, por forma a não haver um lock-in e uma prisão a um editor específico. Segundo requisito, tenho que manter a imagem e metadados juntos no mesmo ficheiro, para minimizar o risco de perda dos metadados. Terceiro requisito, tenho de guardar os fecheiros RAW o mais comprimidos possível, sem perda de informação, ou seja, lossless. Quarto requisito, tenho de conseguir recuperar o fecheiro RAW original proprietário, se for necessário. Com estes requisitos, guardar os RAWs originais só não serve, uma vez que não consigo manter a imagem junta com os metadados no mesmo fecheiro. Por outro lado, se converter os RAWs para DNG, perco a informação e deixa de ser possível recuperar o RAW original. A única solução que responde a todos os requisitos é conversão de RAW para DNG, incorporando o RAW original no interior do DNG, que é uma das opções do conversor da Adobe. Neste caso, estou a trocar espaço de disco por segurança. Mas na minha opinião, espaço de disco é relativamente barato e eu acho que é um investimento que vale a pena. Idealmente no futuro, era bom que pudesse usar apenas DNGs, sem o RAW incorporado, para poupar num espaço de armazenamento. Mas até lá, este método funciona para mim. E pronto, está feito. Espero que tenha sido útil para vocês. Por favor, deixem o vosso feedback e partilhem as vossas ideias e opiniões nos comentários. Se quiserem ficar para os próximos vídeos, podem subscrever o canal e clicar no botão de like. Obrigado e até à próxima.